Qual é o teu nome aí, tua idade? Meu nome é Hélder da Silva Moreira. Eu tenho 20 mil anos, tá ligado? 20 mil anos. E é isso aí, pô. É o Dino do Tank, mais conhecido como Eldin. Mano, pra começar, você começou a batalhar quando, cara? E por que você começou a batalhar? Eu comecei a batalhar, fui no meio do ano passado, eu vi uma batalha de Samurai Fael no Festival de São Gonçalo de Rap. Eu falei, pô, vou entrar pra essa parada. Assim, quando eu cheguei, veio o Jedi, eu falei, pô, Jedi, posso fazer um freestyle contigo? Fiz um freestyle com o Jedi. Veio o PLF, fiz um freestyle comigo. Na primeira semana, eu conheci Xamã, Bode Pocah, fui conhecendo um moleque. Conheci Johnny pelas batalhas também, sempre me amassou. E assim, eu fui vendo o gosto. Mas a primeira vez, o contato seu com a batalha de MC já foi direto com o pessoal do Tank, essa galera aí toda, de São Gonçalo? Eu moro atrás do Tank, então eu vi as batalhas de 2012. Aí eu me interessava, mas não participava. Aí quando chegou no passado, eu falei, ah, vou botar a cara. O que que fez mudar de ideia? Pra não botar a cara antes, porque provavelmente você tinha vontade antes. Eu era tímido demais, tá ligado? Eu era muito tímido, muito tímido. E com o tempo, eu fui perdendo timidez e tomei coragem, tá ligado? Pra quem não batalha ainda, mas quer batalhar, começa a batalhar logo. Porque quanto antes você começar, melhor você vai ficar, entendeu? E cara, você tá com quantos tanques hoje em dia? Tô com oito tanques hoje em dia. E quando você começou, quando a gente fala que você era retardado, te zoava pra caralho. É, mano, o que que você acha sobre essa evolução sua e essas conquistas que, mal ou bem, oito tanques já é algo considerável? Eu queria saber pra você, isso muda alguma coisa pra você hoje? Pô, cara, tipo assim, eu falava você é retardado, sua rima de autista, você é ruim, sua engraçada, não sei o que. Eu falava, pô, tem que melhorar, tem que mandar pra correto, virar um racionário da vida. Mas depois eu peguei isso de ser retardado e botei como um escudo, tá ligado? Quando eu falava ser retardado, eu falei, ah, eu sou mesmo, mas não fala isso, fala que eu sou gostoso. Aí assim eu ia. E essa é a história do chinelo, cara. Todo mundo fala em batalha, joga, dá o papo reto aqui, sem mentirinha. Então eu sabia que história é essa do chinelo. Johnny, cobriu o maluco na porrada lá no tanque. Aí o maluco correu. Só que pra correr mais rápido ele tirou o chinelo. E eu tava doidão, como, olhando pra cima, eu falei, vou correr também. Dei três passos, fiquei cansado. Aí eu olhei pra baixo, tinha o chinelo. Falei, porra. Eu olhei pra um lado, pro outro não tinha ninguém. Falei, vou pegar esse chinelo aqui. Peguei, botei na camisa, fui batalhar assim, ó. Tirando o maluco na doidão. Porra, esse comeu um triângulo? Comeu uma régua de escola, um esquadro? Aí eu roubei o chinelo. Fudeu, mano. Virei ladrão de chinelo. Caralho. E, porra, já que tá explanando, mano. Teve uma outra história aí, muito antiga, que quase ninguém sabe, mas foi jogada em batalha. Sobre piratininga, traveco. Aí Johnny... Ronaldo. Não, isso aí, Johnny é um desgraçado, tá ligado? Johnny fica assim, pô, que que eu vou falar desse menor? Que que eu vou falar desse menor? Aí eu fui em Piratininga, né? Tava doidão já. Fui beber. Quando eu bebi, comecei a tontear, com o show da firma, comecei a tontear. Falei assim, pô, vou deitar na areia. Levantei, dei um passo, dois passos, caí de cabeça no meu filho. Puf! Deirmaei. Aí eu fiquei, mãe, 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 mãe. Aí Johnny veio e me socorreu. Aí me botaram pro carro, fui pra casa, dormi tranquilo, cheguei no outro dia da batalha. Johnny falou que eu peguei traveco, parei na maracota e choto. Aí inventou muito bagulho, mas me choculachou, me fudeu naquela batalha. Caralho, esses moleques são foda, mano. E pô, muita coisa de batalha que o livro fala em vez de nem viagem, tá ligado? É verdade, verdade. Tu já falou alguma coisa, alguma coisa de batalha já que atingiu, na verdade? Não, que me atingiu não, mas eu tenho tipo uma pena de duas batalhas, tá ligado? Porque quando eu fico bêbado, eu perco a noção demais, tá ligado? Eu falo tudo quanto é foda que eu tenho pra falar na minha cabeça, eu falo. Eu me arrependo numa batalha contra o Abraim, que o pai dele é morto, tá ligado? Aí eu falei pra ele assim, Nessa casa não tem TV de plasma, seu pai só capta, se não for plantar. Aí pô, o moleque ficou. E eu até fui com a Almirante, com o bagulho de avô, tava muito chapado, comecei a falar de avô, de avô, e pô, fudiu o moleque pra sempre, tá ligado? Pô, e você gosta de beber, gosta de beber muito, né, mano? Batalha, assim, chapadão de vinho, no começo você até batalhava com garrafo de vinho escala na área 4. Tu acha que o batalha é melhor chapadão de vinho? E qual a diferença? Pô, a diferença é que, tipo assim, eu sobro, eu me controlo, tá ligado? Tem coisa que eu sei que eu não posso falar. Quando eu tô bêbado, mano, aí não tem que segure minha boca, eu saio falando tudo quanto é besteira, eu sou tipo Rock Lee, tá ligado? Eu vou bebendo, vou ficando mais chato, mais chato, mais chato, tem um efeito refécie. Hum. E mano, eu queria saber, mano, esse convívio de rap, tá ligado? Tendo esses últimos tempos, diretamente com a galera toda do Tank, a galera tá todo mundo, tipo, trabalhando pra caralho, a maioria conseguindo gerar tudo. O que que isso, por exemplo, Tank Femmy também, chegou lá de algumas viagens também com a gente. O que que isso acrescentou na sua vida, tá ligado? A partir desse momento, o que que mudou quando o Eldinho começou a batalhar, começou a fazer seu nome, tanto na parte familiar, quanto os fãs também, tá ligado? Eu queria saber qual a diferença. Pô, mano, é... E talvez você tinha alguma perspectiva e esperava algo assim ou parecido, se tá bom, tá pequeno? Pô, no começo não esperava nada, nada de mim, tá ligado? Eu só ia pra gastar porque eu gostava de... Tipo assim, eu vou zoar o cara e o cara vai virar meu amigo. Que bagulho maneiro, tá ligado? Eu vou falar merda pro cara, o cara vai virar meu amigo. Eu ia pra batalhar, fazer amizade, não sei o que. Aí, tipo assim, eu tinha uns ídolos, tá ligado? E a maioria dos meus ídolos, hoje, estão ao meu redor, tá ligado? É os caras que eu via na internet, que eu falava, caralho, que cara foda, e hoje eu aperto a mão, abraço, troco ideia, bebo, vou pro churro junto, tá ligado? São meus amigos, tá ligado? Isso é, porra, mano, incrível, tá ligado? Os caras que eu me inspirei hoje andando comigo lado a lado, os caras também me viram começar, isso é muito importante, tá ligado? Me viram começar eu sendo maluco e tão vendo o meu caminho, tá ligado? Então os caras também, acho que é maneiro pros caras ver, tá ligado? Pô, foda, mano, foda. E a tua família, mano, teve alguma mudança? Sua família acompanha os teus trabalhos? O que que ela acha, viu, tu? Pô, cara, minha mãe fica assim, ó, como é que você vai arranjar emprego? Aí o patrão vai ver você falando que comeu a mãe dos outros? O seu o quê? Só fala merda! Vai pra batalha e fica falando merda! Cuidado com essa imagem, não sei o quê! Aí começou assim, um não, mãe, eu falava um bagulho pra ela, cara, eu falava assim, mãe, eu tô ganhando voz, quando eu tiver voz, vou passar uma mensagem boa pra alguém, se um menor da rua estiver fazendo besteira, alguém qualquer chegar nele e falar assim, pô, para com isso, rapaz, respeita os seus pais, ele não vai te ouvir, porque eu não ouviria, tá ligado? Eu vou falar mendigo, cracudo, pensando que é sábio, só porque mora na caverna. Aí eu, pô, e tipo assim, quando eu chegar, tá ligado? Se eu tiver uma voz, eu chegar e falar, qual é o menorzinho? Camino, isso não. Olha o Edinho aqui, o Edinho fez curso, faz faculdade, quer melhorar na vida, tu tem que seguir, tá ligado? O menor vai, pô, é o Edinho me dando um papo, tá ligado? Então é mais chance desse menorzinho mudar, eu sempre falei isso, tá ligado? Porque eu quero ter voz para mudar alguma coisa, tá ligado? Pô, então agora estamos chegando ao ponto que eu queria na entrevista, tá ligado? Muita gente te leva como retardado ou como uma piada ambulante, tá ligado? Até no começo mesmo, você honesto, achava que você estava de maluquice mesmo, mas pô, fui te conhecendo pouco a pouco, e uma coisa que me surpreende muito, que às vezes, desce tudo, quando é para mandar um papo reto na batalha, tu consegue entrar, encaixar, mandar uma ideologia maneira, tá ligado? Tu fez vários cursos, você poderia falar um pouco desse lado, só para também quebrar um paradigma, tá ligado? Que a tua cidade tem em relação a, que acha que isso é quem faz reto porque não tem opção, tá ligado? Tu fez diversos cursos, eu queria saber qual deles foi. Isso é verdade, pô, o pessoal tem muito na mente assim que, pô, estudar é muito ruim, estudar é muito ruim, e pô, mano, estudar é muito ruim, tá ligado? É ruim pra caraca. Então, o que eu fiz? Eu fiz o máximo de curso que eu conseguia em menos tempo possível, tá ligado? Em três anos, eu fiz cerca de 17 cursos, tá ligado? Direto. Então, eu tenho aí faculdade de automação industrial, tecnólogo, que tá trancada, mas eu vou continuar. Eu tenho técnico em eletrotécnica, técnico em automação, eletricista industrial, eletricista de redes, eu tenho desenho técnico elétrico, parametrização de versores de frequência, eu tenho instrumentação básica, avançada, aperfeiçoamento de gestão de produção, aperfeiçoamento de gestão de projeto, gestão de processo, eu tenho aperfeiçoamento de filosofia. Mano, eu tava fazendo as contas, eu tenho 17 cursos, faz 18, tá ligado? Tenho dois técnicos da faculdade, fora os cursos que eu não conto. Eu tenho eletromecânica, eletro-hidráulica, ela tem uma série, tá ligado? E pô, mano, tu se sente puto quando a galera fala que tu é idiota, tá ligado? Tu se ofende isso? A galera, tipo, não esperar nada de você, nesse sentido que eu falo, eu sei que eu tô até pegando um pouco pedaço, eu falo isso porque eu já vi comentários maldosos, já vi situações, tá ligado? E mano, se suprim, você é tipo quase um gênio, moleque do tanque, tem mais curso, e tipo, inteligente pra caralho, maior energia boa, tá ligado? Já chegou a te ofender esses pensamentos da galera? Eu já fiquei meio chateado porque às vezes o pessoal não consegue ver o que eu tento fazer, tá ligado? Às vezes o cara me oprime, eu pego que ele oprimiu e eu jogo um bagulho que todo mundo ri, tá ligado? Pra que eu vou oprimir você, mano? Se eu posso fazer 10 pessoas rir, 50 pessoas rir, 100 pessoas rir, por que eu vou fazer você triste, tá ligado? Eu prefiro fazer que todo mundo rir do que te deixar triste, tá ligado? Eu podia chegar e te oprimir, porque eu tenho opção sem fazer, tá ligado? Mas eu não vou deixar você triste, deixa os caras dar risada, tá ligado? Todo mundo trabalhou, tá cansadão, vai pro tanque pra relaxar, mano. Não é pra tu oprimir o cara, falar que o cara é merda pra você querer crescer, tá ligado? Fazer sorrir. E cara, suas perspectivas agora, tu tá batalhando bastante tempo, quais são as suas metas, tanto de batalha e no rap em si, tá ligado? Eu queria saber o que vem do Eldinha a partir de agora, né? Mano, eu quero pegar porque eu me acho um cara meio, sei lá, não tem como explicar o meu psicológico, tá ligado? Tem fases, tá ligado? Depende da lua. Então eu quero pegar, fazer uma faixa que eu mande papo reto, mande metáfora, personificação e música engraçada, tá ligado? Misturar tudo, não vou ser um estilo só. E eu pretendo, eu tô esperançoso, tá ligado? Eu tenho umas letras que eu considero boas, tá ligado? Fazer um clipe bom e lançar e ver qual vai ser a reação da galera, tá ligado? É, sobre batalha, tem algum aberto, objetivo ainda? Pô, objetivo, tipo assim, eu nunca, quando eu fui batalhar, mano, acho que todas as vezes que eu batalhei, quem tava do meu lado sabe, eu falo assim, pô, eu vou perder, mano. Ah, vai ganhar hoje? Não, vou passando ainda da primeira fase, aí vou passando, vou passando e ganhou. Aí eu, caralho, você falou que ia perder, ganhou, não sei o que, eu não boto minha meta lá em cima, tá ligado? por quê? Porque senão vai ser um peso pra mim, se eu falar, pô, tem que ganhar hoje, vai ser o MC contra mim e eu contra mim mesmo, tá ligado? Querendo me superar. Então, deixa eu lá embaixo que eu fico mais livre, mais solto. Eu trabalho melhor assim, tá ligado? Então, pra mim é suavidade, eu quero alcançar até onde que der pra chegar, mas sem falar que eu quero, tá ligado? É isso, mano, que eu come quieto, quietinho, quietinho, trabalhando, e pô, tu tá conseguindo vários títulos, tu vendo o teu card, o teu card é irrespeitável em São Gonçalo, tá ligado? E tu tá de parabéns pra caralho, mano, eu acho que o futuro só espera o melhor pra tu, tá ligado? E vai dar tudo certo pra nós. Tem um salve pra mandar pra galera aí, uma pergunta que você queria responder e nunca te fizeram? Ah, não, lembrei, uma parada. Um passarinho, preto, parece um pongo, tá ligado? Me mandou uma mensagem aqui falando que tu já foi bailarino, mano. Que nem a balança aí, dá um papo. Pô, já fiz balé clássico, tá ligado? E eu ficava muito puto, né? Tu fazia pra quê? Pra você, tu? Dá um papo. Pô, mano. Tipo assim. Ou gostava, é mulher, gostava, ele gostava. Como eu fui um cara muito namorador, tá ligado? Um cara muito sério, pra ter relacionamento sério mesmo, ele tava no meu lado, não me deixa mentir. Tipo, eu queria arranjar uma namorada bailarina por causa da flexibilidade, tá ligado? Sério, né? Papo reto. E sabe por que eu ficava puto? Eu ficava muito puto. Porque, tipo assim, aí, Thiago, Thiago Batera, Thiago Filgueiras, que é o vice-campeão do sul-americano de Muay Thai, ele fez balé junto comigo, quem conhece, pode ensinar o YouTube. Ai, malbrunco, tu fez balé junto comigo. Pode ensinar no YouTube. E tipo assim, eu ficava muito puto, muito puto, porque, tipo, era flie, pá, alongar. Eu fazia o bagulho, tipo assim, Thiago vinha fazer um bagulho brutamonte, meu irmão fazia o bagulho, meu irmão fez comigo, Douglas. Fazia um bagulho de groto. Mano, eu vinha, Gaspar, eu juro pra tu, mano, eu vinha fazer balé, eu fazia o bagulho numa perfeição de um viadão, tá ligado? Ah, isso aí é muito bom, mas não, ei! Eu falei, pô, tô fazendo um bagulho de homossexualidade, nego tá me aplaudindo, tá ligado? E outro bagulho você só ganha porque você tá no tanque, você tem oito tanques, mas fora você não tem nada. Eu fiz as contas, meu irmão, eu tô com 39 títulos em um ano, tá ligado? Eu já rodei São Gonçalo todo e, tipo assim, a maior roda que eu ganhei foi o tanque, eu ganhei oito vezes o tanque. Depois foi quatro, duas, três, então eu tenho muita roda pra você formar 39, tá ligado? Cálculo aí, calcula aí, você que é um especialista em vários cursos técnicos, psicotécnicos, não sei o que, técnicos, uma puta que pariu, técnicos é um foda. Eu já ganhei cerca de 18 rodas. Pô, Eldinho, você deu o papo agora engraçado, tá ligado? E vou te falar, eu tava quase curtindo essa entrevista, mas agora eu lembrei de outra parada. Ontem eu tava conversando, como? Eu parei de beber, mas tava trocando a minha ideia ontem, e tu me contou uma história muito engraçada, mano. Qual foi essa história aí do carnaval, seu único dia de carnaval desse ano? Caraca, mas tem que falar, igual você falou ontem, mano, honesto. É pra explanar? Eu vou explanar, tá ligado? Vai lá, explana. Não curtiu o carnaval, queria sair, não conseguia sair, e deu o último dia de carnaval, o último dia. Eu tava namorando, minha mina falou assim, pô, vamos comemorar meu aniversário, vamos na Trapzila, que vai ser no Rio. Falei, Trapzila, um rapzinho, pá, pá, pá. Cheguei na Trapzila, fila enorme, parei na fila. Não era pra tu tá contando isso, não. Vai, conta, conta. Porra, parei na fila da Trapzila, né? Aí minha mina falou assim, você quer ir embora? Pô, cheguei agora, não vou ir embora. Tem certeza? Tem. Quer ir embora mesmo não? Quer me desanimar, cara? Eu vim aqui, vou ficar aqui. Quer beber? Não. Quer beber? Não. Quer beber? Não. Quer beber? Quero, quero, quero. Fui lá comprar a catuaba pro bebê, voltei, mano. Tinha dois malucão fortão, brancão, conversando com minha mina, eu já cheguei pro lado com um boladão, sou, pô, eu bato pra caraca de porrada, né? Cheguei boladão, fiquei olhando pra casa dos malucos, malucos falando um papo aleatório, tá ligado? Eu olhando assim, olhei pra trás, aí tinha, nada contra. Tinha seis sapatões atrás de mim, aí tava os dois malucos falando, aí o maluco falou assim, esse aqui é meu noivo. Olhei assim, falei, caralho, pensei que era perigoso, nem era. Pô, aí tô vendo, cheguei na boate, né? Cheguei na boate, primeiramente, tranquilão. Aí minha mina, pô, vamos pro segundo, era três andares, fui pro segundo andar, só mulher, mulher tudo, eu fui me sentindo o astro, mas as mulheres tudo olhando pra mim. Eu, pá, tranquilão, minha mina já com ciúme, pegou na minha frente, que a pouco sentou a menina ao meu lado, falei, vai dar merda. Sentou toda a menina no colo do lado, deu mó beijão. Falei, bagulho livre, né? Ninguém, porra, sempre eu conceito, falei, bom, bagulho muito maneiro, mano. Cara, que história maneira. Suave, subi pro terceiro andar, aí tô vendo o negãozão fortão, como? Dançando, igual a Anitta, eu falei, caraca, o menor chapadão, passou um cara com a bunda de fora de bailarina, aliás, na minha frente. Falei, o coroa, muito engraçado, era carnaval, todo mundo fantasiado, foda-se, porra, dançam. Falei, caraca, que bagulho engraçado, que bagulho maneiro, eu gostei daqui porque não tem preconceito, se fosse outro lugar, todo mundo tava reclamando. Aí eu tô vendo os caras dançando assim, falei, ih, os caras dançando igual o Caju da Cidade dos Homens, tá ligado? Falei, o cara dançando engraçadão. Aí eu falei assim, amor, amor, os caras tá doidão, como é que os caras tá dançando? Os caras? Aí acabou os caras. Falei, pô, o cara não tá bêbado não, mano. Aí eu olhei pro lado, tinha um cara de couro igual, ah, MC, falei, caralho, os caras não tão bêbados. Aí passou o coroa de bailarês na minha frente, como? Olhei assim, olhei pro negão, tá ligado? Mano, curti um dia do carnaval, mano. Fui parar no baile gay, né? E só repara o tempo depois, mano. Aí, cheguei no baile gay 8 horas da noite, fui reparar 3 horas da noite. Eu falei, caralho, meu amor, tamo no baile gay. Por que você acha que eu perguntei se você queria entrar na entrada? Viu lá, meu amor, contra o meu pai, meu pai tem os patos disso. Vai curtir carnaval no baile gay, ó. Usar na batalha é sacanagem, tá ligado? Tá vendo? Ah, eu disse essa história melhor, mano, melhor. Teve uma pergunta pra ele, mano. Mano, então, Dio, manda um salve pra quem que você ia mandar aí, suas redes sociais, galera aí, pô, mas primeiramente, brigadão por ter vindo, tá ligado? Tô uma moleque foda. Fechar aqui agora, dá um papo aí final aí pra galera. Pô, um salve pra geral que dá aquela força, tá ligado? No Facebook, o Nevo tá falando comigo no Facebook já, tá ligado? Todo mundo, pô, o Jim, guarda tudo de você, você me faz rir, me diverte, pra todo mundo. E às vezes eu penso em parar, tá ligado? Mas isso que me motiva, isso que me motiva. E pra minha mãe, que mesmo, como, desacreditando, às vezes, como, tem um dinheirinho no bolso só, tá ligado? Pô, essa ilícita não sei aonde. Ela tira todo o dinheiro dela, vai lá, mano. Eu, pô, obrigado, e um dia eu vou retribuir isso tudo pra ela. Minha mãe vai estar no topo. Obrigado? É o Dino daqueles, é o Dino daqueles, é o Dino daqueles! É o Dino daqueles! É o Dino daqueles!